Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Tô aparecendo aqui pra vocês já toda suada. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, como eu disse, né, na medida do que eu for gravando aqui, eu vou mostrando pra vocês a minha pele. Ó, gente, tá só com hidratante, tá? Não tá com protetor solar, mas olha aí, ó. Olha o tanto que já melhorou bastante. Iniciei esse vídeo com vocês aqui agora, não ia gravar vídeo hoje pra vocês, mas tô aqui, sabe, e falei, ah, por que não gravar, né? Então, vou fazer aqui um vlogzinho com vocês. Tô fazendo almoço pra um espião que tá aqui. O irmão Dorivan, lá da minha igreja, acabou de chegar aqui me pedindo pra fazer uma cocada pra ele, um doce. E aí eu já coloquei aqui no fogo o leite e tô fazendo almoço e vou mostrar tudo pra vocês. Você que gosta de conteúdo, sim, já deixa o seu like aí, porque ele é muito, muito importante pra mim. Vou mostrar aqui, gente, que nós estamos a todo vapor. Ó, por ali temos casa limpinha, que a dona Pérola ainda está limpando. Ela tá lá na piscina, limpando a piscina lá, ó. Mas aqui, ó, tá tudo limpíssimo, tá? Aqui, ó, baguncinha de almoço normal. Por aqui temos o quê? O doce de leite, que eu já tô aqui, ó, mexendo, tá? Aqui, gente, olha o dia desse feijão. Gente, olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Gente, isso aqui é aquele feijão que a gente comeu lá na casa da Joana. Eu achei ele aqui, tá? E eu tô fazendo aqui, já de almoço. E aqui nós temos o quê? Chambaril, tá? Que é o ossobuco. Vou aproveitar aqui com vocês. E sempre que eu faço o chambaril, ou chambaril, como a gente chama aqui, ou ossobuco, como muita gente conhece, vocês sempre me perguntam, gente, o que é chambaril? Qual que é a parte da vaca? E eu sempre esqueço de falar. Então, hoje eu vou explicar pra vocês. Gente, o chambaril é aquele músculo, a perna da vaca junto com aquele músculo. É o músculo da perna da vaca que a gente serra junto com o osso da perna. Então, tem tanto o chambaril traseiro como o dianteiro. Então, explicando aqui pra vocês, ossobuco, chambaril ou chambaril é a perna da vaca junto com o músculo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o jeito que fica. Ó, gente, é assim, ó, o meu marido ama, eu não gosto, tá vendo? Ó, esses nervinho aqui, ó, meu marido é apaixonado por isso aqui, ó, eu não gosto muito não. É, aí eu tô deixando aqui, ó, cozinhar, acabei de colocar uns temperos, pimentão, cebola, alho, cheiro verde, e vou colocar aqui uma mandioca, tá bom? Ó, e aqui como eu já mostrei o feijãozinho e aqui o nosso doce de leite. Gente, o dia aqui tá lindo, ainda tem aqui lixo, sujeiro, né, que a perna tá limpando, ela não gosta de ser filmada não, gente. Mas, ó, tudo limpo e organizado por aqui. Ela tá lá no banheiro lavando, ó, limpou aqui a piscina, parte aqui da piscina, tudo limpo e organizado por a dona Pédula. Gente, ó, eu até tirei o feijão aqui, já tampei, ó, porque tá bom, ainda tá tá me vendo na beirada. Aqui o doce, né, o xambarinho, ó, nosso docinho aqui, é todo vapor. Aí, como o meu doce tá aqui, gente, eu tô com pressa, eu vou fazer aqui um arroz com carne, porque eu e meus meninos, a gente não gosta de xambarinho, tá? Então, eu vou fazer aqui um arrozinho com carne aqui, ó, nessa panela. Aí, eu coloquei no gás pra andar mais rápido. E acolá, gente, ó, tá o irmão Dorivan, aquele lá, ó, ele tá arrumando os coco. Diga oi, irmão! Gente, vocês precisam ver o cedo dele. Tá lá, arrumando os coco, porque a vida do crente não é fácil. Tá achando que é só assim? Pessoal, olha aqui, ó, coloquei a banana. É fofinha, tava até perdendo essa banana, gente, na coladeira. E aí, eu coloquei só pra dar um gostinho mesmo, assim, o arroz, né? Aí, aqui, já coloquei pra aceitar. Ó, o alho, a pimenta bode, tempero aqui, ó, cebola, pimentão, a carne já tá frita. Aí, eu vou colocar o arroz, a dorinha. E aqui, ó, nosso doce está indo. E aqui, ó, a mandioca já cocinou aqui no xambari. Olha aqui, gente. O top, ó. Top assim, pros outros, sabe, gente? Eu não sou muito fã disso aqui, não, ó. Mas olha que delícia. Ó, gente, coloquei o arroz, a água, tá vendo? Agora é só esperar. Quando secar aqui, gente, eu deixo só ferver. A hora que ferver, eu já vou colocar no canto ali do caipira. Porque no caipira tá ocupado hoje, né? Não cabe essa panela, não, ó, que essa panela aqui é grande, gente. Ela é aberta, assim, fina. Mas aqui cabe arroz, azói. Não cabe arroz, não cabe arroz, não cabe arroz, não cabe arroz. E aí, rei do coco? Por que você não quer ficar famoso, né? Gente, ó, Dorivan solteiro, na área. Solteiro não. Tá não? Sério? Eu que não sei de nada, né? Ai, socorro. Ai. Sei. Ó, gente, meu arroz secou. Agora eu vou dar uma mexida nele. Vou jogar um cheiro verde aqui por cima. E já vou colocar ele lá em cima do caipira. Vou arrumar um lugarzinho ali, porque lá tá cheio de coisa, né? Mas eu vou arrumar um lugar lá pra ele. Aqui, ó. Que ele termina de secar aqui. Vou afastar essas panelas aqui e arrumar. Gente, o Dorivan não quer ser mostrado, que tal? Ó aí, gente, ó. Os coco aqui, ó. Tudo descascado. Aí, agora nós vamos ralar. O senhor não esfrega, o senhor rala igual eu ralei, igual eu ensinei. Só passando. É, pra ficar lasca, irmão. Gente, ó, ensinei pro irmão do Dorivan. Ó a diferença do dele. Ó a diferença do meu, viu? Eu quero as lascas, sim. Agora ele vai treinar, porque eu falei pra ele que isso aqui é prática. Vai, meu filho. Bora, vambora. O senhor não esfrega, o senhor passa. E vai tirando as lascas. Ai, meu Deus. Gente, ó, a comida tá pronta. Vamos almoçar. O arrozinho Marisabel, né? O feijão aqui, delicioso. O chambari aqui, que o irmão do Dorivan já tá colocando. E o Marco já tá vindo ali com os pião, pra todo mundo almoçar aqui. Olha que delícia. E ainda tem aqui, gente, uma pimentinha, ó. Da hora. E aí, gente. a gente é todo mundo já almoçou por aqui acabei de lavar as vasilhas do almoço aí aqui vou mostrar para vocês como que tá o doce ó eu coloquei bicarbonato tá gente que ele ficar preto que a gente quer uma cocada preta aí ó aí daqui a pouco quando ele engrossar a gente vem e coloca gente enquanto o nosso doce fica pronto nós vamos louvar um pouquinho aqui ao senhor aproveitar o irmão do orivan porque ele é tocador profissional de teclado tá gente inclusive dá aulas de teclado violão bateria tudo então né eu vou aproveitar a presença dele aqui nós vamos louvar lembrando gente que eu não sou cantora tá eu só canto mais ou menos e o irmão do orivan toca top viu então vocês me perdoem as ratiça que vai acontecer tá e é isso enquanto nosso docinho fica pronto gente tá um cheiro não tá irmão do orivan tá um cheiro doce que vocês não estão entendendo tanto que o trem tá cheiroso tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais esqueceu ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando lembra de onde você veio e aonde que você chegou lembra de todos livramentos que você já passou nem era pra você está aqui mas Deus falou assim e se aí vou levantar levantar e onde colocar as mãos eu vou abençoar não chores quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembra de onde você chegou lembra de onde você veio e aonde que você chegou lembra de todos livramentos que você já passou nem era pra você está aqui mas Deus falou assim e se aí vou levantar e onde colocar as mãos eu vou abençoar e onde colocar as mãos eu vou abençoar não chores quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar não chores não chores quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar e aí Gente ó deixa eu mostrar pra vocês Tá? Olha que maravilha já começou aqui o processo de engrossar né? E aí já já a gente coloca gente não deixei nem vindo da minha cozinha hoje ninguém olhou para esse doce No nome de Jesus Gente, pra gente quase encerrar o vídeo Que o doce tá ali quase pronto Que eu mostrei pra vocês Eu gravei algumas canções aqui Com o irmão Dorivan Aproveitei, claro, né gente É todo dia que tem um tecladista Profissional aqui em casa E a gente vai cantar Um hino aqui, não ensaiamos Mas esse hino Ele é um testemunho Na minha vida Ontem dia 26 do 6 Fez 11 anos que eu perdi Os meus pais E foi um motivo de alegria pra mim ontem Sabe quando você Já acorda alegre, feliz Porque você está testificando A sua cura Tem praticamente Quase dois anos Que eu venho num processo de cura Que o Senhor vem me curando Da morte dos meus pais Vocês não sabem ainda Da minha história Não se preocupe Vocês me pedem muito aqui Pra me contar O meu testemunho Pra me falar sobre a morte dos meus pais Como eu já disse pra vocês aqui Vai chegar um momento preparado por Deus Pra me contar pra mim Porque vai servir pra edificar a vida de vocês Vai servir pra que a fé de vocês seja revigorada Seja fortificada Então tudo é no tempo de Deus Eu não vou gravar o vídeo por causa de like Por causa de visualização Vai ser algo de testemunho mesmo Pra edificar a vida de vocês Então hoje Cantar esse hino aqui Que foi o do velório da minha mãe É uma missão É uma missão muito grande E com muita alegria Que eu canto Porque durante muito tempo Eu não conseguia nem ouvir ele Então isso aqui é uma maturidade em Deus Que a gente alcança Quando a gente recebe a cura Quando a gente permite que o Senhor entre em nós Mexe em nós E cura as nossas vidas As nossas dores As nossas emoções E carrega as mazelas As mochilas velhas Que o diabo coloque em nós Então esse vídeo não vale agora Claro, hoje é dia 27 Ontem fez 11 anos Que eu perdi os meus pais Quem me acompanha no Instagram Me pôde, me acompanha lá A alegria que foi ontem pra mim Sabe? Acordar curada Acordar sem tristeza Acordar sem acreditar Nas mentiras que o diabo Tenta colocar na nossa vida Todos os dias, né? A morte dos meus pais Durante muito tempo Foi motivo de dor pra mim Mas hoje eu uso a minha dor Pra me fortalecer Porque é assim que Deus faz, né? Ele é o dono da vida Ele é o dono da morte É Ele que tá no controle De todas as coisas E pra tudo na nossa vida Ter um propósito Não por quê Mas pra quê? Então hoje eu entendo Pra quê que Ele levou meus pais Eu sei que meus pais Estão em um bom lugar, né? Lá junto com o Senhor E... E é isso que eu tenho Pra passar pra vocês hoje Vou louvar esse hino Não ensaiamos, tá? Vai ser assim mais ou menos Tá, gente? E depois Eu coloco os outros hinos Que a gente gravou aqui Que ficou assim mais profissional Então é isso, gente Eu espero que o Consolador O nosso verdadeiro mediador Jesus Cristo Alcança a sua alma Que está aflita aí do outro lado E traga consolo Pro seu coração aflito Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Mora reino Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos Fazem viver Fazer viver Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Fora reino Sinto um vazio Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos Fazem viver Gente Olha aqui Que top Agora Ele já está Bem grosso Tá vendo Grosso Agora é hora Da gente Colocar O coco Ó, Milton Neto Busca lá um pau Pra mamãe Porque tem só um aqui Busca lá Olha aí, gente Olha que maravilha Lembrando, gente Que ele está preto Assim por causa Do bicarbonato Tá Gente, olha aí Agora é mexer Aqui Aí eu já vou Colocar aqui O doce O irmão Ele não quer doce De cocada Gente, de pedaço Sabe Ele gosta de colher Mesmo Mas ele gosta Assim, com leite Fazer o doce De leite Assim mesmo Bastoso E coloca o coco Dentro Aí eu vou colocar O coco aqui Agora Quando eu colocar O coco Ele vai dar Uma afinada Porque o coco Solta uma água Então Não é cocada De pedaço Tá, gente Ou de colher Tô fazendo o doce Ali pro irmão Gente Porque é muito amor Envolvido ao irmão Sabe Ó, gente Coloquei o coco Agora eu vou misturar Ó Misturando aqui Aí ele vai criar Uma água aqui Né, gente Por causa do coco E aí ele vai ferver E aí ele vai ferver Aqui novamente Esperar o processo Aqui de cozimento Do coco E secar Ó Olha que maravilha Ó, gente Tá vendo Aí agora Não é porque Derramou um pouquinho Aqui É, tá o processo Aqui, né De cozimento Pra virar aqui A nossa cocada De colher Gente, ó Tirei o doce Do fogo Tá Mostrar pra vocês Aqui, ó A textura dele Aqui Do jeito que o irmão Quis Aí eu ainda vou Bater ele aqui Umas meia hora Aí ele vai engrossar Né Porque quando A medida que ele For esfriando aqui Ele ainda vai dar Uma engrossada Né, gente Então Tá pronto O nosso doce Ó, de colher Não coalhou Né Cocada mesmo De colher Delícia Ficou bem Bastoso Agora eu vou Bater ele aqui Um pouco E ele vai dar Mais uma engrossada Ele vai ficar Perfeito E o irmão Ainda gosta de colocar Na geladeira Né, irmão Aí ele põe na geladeira Ele ainda dá Mais uma engrossadinha Né Gente Ele é tímido Gente, assim ó Rapando as panelas Todo mundo Ficou bom Ficou bom, irmão Dorivan Muito bom Aprovado Delícia, né Gente Ficou top Ó Não é porque eu que fiz Não Olha aqui, ó Estamos aqui, ó Pegado Rapando a panela Rapando a panela Rebeca Eu O Marco Tá vindo ali Do curral Gente Mas ficou, ó Top, top Topíssimo mesmo Agora o irmão Dorivan Você vai pagar, né O procedimento na minha cara Porque eu não posso pegar A quintura do fogão Vocês sabem, né Gente Desde 4h40 Que eu tô acordada Na beira desse caipira É Nos vídeos que eu tô aqui Pera, né Ter 5 milhões de risos assim Em nome de Jesus, gente Ó Olha aqui, ó Mandou o Dorivan Tá levando o potinho dele De 10 quilos de doce Gente Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mostrei um pouquinho Pra vocês A cocada É uma delícia Tchau Fiquem todos com Deus Se você gostou desse vídeo Clica e deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreva E compartilha esse vídeo Com alguém Tchau E até o próximo vídeo